Nessa vídeo-aula a gente vai falar sobre transporte pela membrana. Deixa que o tio Keke te explica. Deixa que a gente explica. Antes de começar essa aula, galera, eu queria te convidar pro meu curso que é o Bio Explica. Kenneth, eu já sei que tem vídeo-aula, tem material pra baixar, mas eu queria te apresentar outra coisa. Galera, Light tem um banco de questões agora com mais de 15 mil questões focada no teu vestibular. Não importa qual vestibular você tá fazendo. Ah, Kenneth, mas é da minha região mesmo. É, galera? Sei lá, coloca aqui embaixo se tem a tua região lá. Sei lá. Kenneth, eu tô fazendo Universidade do Ceará. Vou fazer FUVEST. Galera, a gente tem mais de 15 mil questões que estão sendo atualizadas a todo momento nesse banco de questões. E o legal é, tá estudando pra genética? Você vai lá fazer questões de genética da tua universidade. Tá estudando pra ecologia? Você pode fazer questões de ecologia da tua universidade. Enem, tanto faz. Então o legal é o banco de questões, pelo preço que eu tô oferecendo, só o banco de questões já vale. Só o preço. Só o banco de questões. Dá uma olhada. Pode tirar dúvida no chat. E eu aguardo vocês lá no Bio Explica pra estudar comigo. Beijão pra vocês. Fala, gigante! Tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar sobre transporte pela membrana. É uma aula de resumo, tá? A gente vai direto ao ponto. Lembra que a gente tem aula mais completa. Uma só sobre transporte passivo. Outra só sobre transporte ativo. Mas aqui é pra ser direto, tá galera? Então, bate um print aí quem gosta. Um print maroto. E bora começar. Kennedy, qual é a diferença de transporte passivo pra ativo? É a coisa mais fácil do mundo, né? O termo passivo. Tem alguém que você diz, ah, o cara é passivo. Passivo o cara é parado? Não gasta energia? O ativo já tá no nome dele. Tá em atividade? Então você quer ir em prova quem que gasta energia? Transporte ativo. Energia pra gente aqui na biologia é ATP. Adenosina trifosfato. Repete comigo. Adenosina trifosfato. É o ATP, tá galera? Gastou ATP. Quem são os caras que a gente vai transportar aqui? São duas coisas que vão ser transportadas pela membrana. Soluto e solvente. Traduz pra ser de forma mais simples. Toda vez que a gente falar aqui de água, é solvente, galera. Toda vez que a gente falar de coisa que não é água, é soluto. Então aqui na biologia, basicamente. O que é soluto? Açúcar, sal, etanol, oxigênio, água, é solvente. Quando a gente trabalha com soluto, a gente tá trabalhando com o quê? Difusão. Que tem a simples e a facilitada. Soluto. Toda vez que você trabalhar com solvente, é água. Osmose. Então osmose é água, tá? Não erra essa parada. Outra coisinha. O que ele vai te perguntar? Qual é a diferença em prova, principalmente aquele professor que cobra mais, ou aquele vestibular que cobra mais, de difusão simples pra facilitada? Bora diferenciar aqui? A simples, já tá no nome, deve ser simples, né? É quando o soluto, ele passa simplesmente ou facilmente pelo fosfolipídio. A gente já teve uma aula de membrana que eu falei que a membrana tem fosfolipídio e proteína, tá? Quando o soluto, ele passa facilmente pelo fosfolipídio, é simples. Quando tem uma proteína pra facilitar, é facilitada. Kennedy, é só isso? É. De novo, soluto passa pelo fosfolipídio, é simples. Tem uma proteína pra facilitar o processo, é facilitada. É isso, galera. Exemplos de difusão simples. Passagem aqui que acontece, que dá pra passar pelo fosfolipídio. Moléculas apolares, moléculas que não têm carga, como oxigênio, gás carbônico, etanol, tá? Grande exemplo. Os gases, basicamente gás em prova é difusão simples. O etanol, o álcool, sim, pode cair em prova, dizendo que o álcool, quando entra na corrente sanguínea, ele passa pela membrana das células muito facilmente, por difusão simples é rápido que isso acontece. E por isso que não dá pra esconder num teste do mafômetro, olha uma questão aí contextualizada, que o cara, ele pensa que o bafômetro tira lá o álcool do estômago dele, tem gente que come aqui só, pensando que vai tirar. Não, galera. Ele tá tirando até da tua expiração do teu pulmão. Porque o etanol, ele sai muito facilmente, porque ele passa pelo fosfolipídio. A lógica aqui, galera, quando a gente coloca duas soluções, ele coloca em prova, uma solução mais concentrada, outra solução menos concentrada, a gente diz que a tendência da natureza é o equilíbrio. E olha como funciona, galera. Vamos imaginar que aqui eu tenho dois recipientes, aqui no meio eu tenho uma membrana, a gente chama de membrana semipermeável, semipermeável, tá? É o nome dela. E a gente diz que esse aqui, ele tem mais soluto, ele vai estar mais concentrado. Então tem três bolinhas. Toda estrutura que é mais concentrada, a gente chama ela de hipertônica, hiper, mais. Toda estrutura que é menos concentrada, a gente chama de hipo, hipo, menos, hipotônica, tem uma bolinha. Cara, a tendência, quando a gente fala em soluto, é de quem tem mais pra quem tem menos. Bora pensar na lógica. Aqui eu tenho três bolinhas, aqui eu tenho uma bolinha. Eu quero o quê? Pegar uma bolinha daqui e colocar uma pra cá, pra ficar duas pra cada lado. No final, quando ficar duas pra cada lado, vão virar soluções isotônicas. Ah, eu já tomei isotônico uma vez. Iso quer dizer igual. Então o primeiro é hiper, depois é hipo, tá? E sempre vai de quem tem mais pra quem tem menos. Por isso que eu coloquei aqui. Difusão simples vai de quem tem mais, hiper pro hipo, pra quem tem menos. Show? A difusão facilitada é a mesma coisa, Kennedy? Mesma coisa. Vai de quem tem mais pra quem tem menos. Qual é a única diferença? Fala pra mim. É ter uma proteína carregadora. Essa proteína carregadora também é chamada de permease. E dá um exemplo que pode cair em prova. Glicose, que sempre cai, galera. Glicose, aminoácidos. Por que ela precisa de proteína? Porque ela é uma molécula grande. Como ela é uma molécula grande, que às vezes também precisa de uma maior velocidade dentro das nossas células, a glicose é carregada por uma proteína chamada de permease. É soluto? É. Vai de quem tem mais pra quem tem menos? Sim. Por que é difusão facilitada? Porque eu tenho uma proteína que facilita o processo, tá? E o solvente, Kennedy? Aí que vem a questão, aí que vem o bug na cabeça dos alunos, porque o solvente é o contrário. O solvente não vai de quem tem mais pra quem tem menos. O solvente, ele vai de quem tem menos pra quem tem mais. É isso que buga a cabeça do aluno, mas a gente vai tentar explicar com toda a calma do mundo. Como é que você tem que saber, galera? Primeiro, esquece um pouquinho a proteína. Vou falar daqui a pouco, tá? O que é que você tem que saber? Que a passagem do solvente aqui é quando ele vai colocar em prova. Eu tenho uma membrana semipermeável e essa membrana semipermeável não deixa passar soluto. Então, geralmente, é só solvente, é só água. Não vai passar soluto. Então, Kennedy, mas isso na natureza acontece? É prova, tá, galera? Então você vai dizer que não vai ter coisa de soluto, porque se fosse soluto, bora tentar analisar aqui, aqui é hipotônico, tem menos. Aqui tem mais bolinhas, um, dois, três, quatro, cinco. Tem, não, seis bolinhas, hiper. Se fosse soluto, seria de quem tem mais pra quem tem menos. Seria difusão. Simples, fosfolipídio. Facilitada, eu teria proteína. Só que quando eu trabalho com solvente, a gente diz que a tendência do solvente é sempre diluir alguma coisa. Se uma coisa tá mais concentrada, a tendência do... Pô, aqui tá mais concentrada. Aqui tá menos concentrada. A tendência do solvente, lembrando, quando a gente fala de... Deixa eu ver aqui, né? Quando a gente fala de solvente, é ir pra cá. Mas lembrando, não é o soluto. É quem que tá indo pra cá, galera? A água. O H2O. Por quê? O objetivo dela é ela tentar equilibrar, já que o soluto não consegue se mover, o objetivo é tentar equilibrar de outra maneira. Colocando água pro outro local. Exemplo, olha como vai ficar. Aqui vai ficar com menos água. Aqui vai ficar com mais água. Eu tenho uma analogia aqui que, basicamente, pode ajudar. E eu já vi uma vez, em prova, fazendo algumas analogias. É basicamente assim. Vamos imaginar... Vamos imaginar... Você já foi em festa de aniversário? Já foi? Presta atenção. Vamos imaginar que eu tenho dois salões. Eu já fui em algumas festas de aniversário, onde tinha um salão, geralmente, na casa, lá, o salão de festa e tudo mais. Tinha um salão lá pros adultos, e o salão lá pras crianças, lá, pra galera que brinca. Vamos imaginar que você vai pra uma festa de aniversário, calma. E nessa festa de aniversário tem dois salões, tá? Tem um salão lá dos adultos, e tem um salão lá das crianças. E o que separa esse salão é só uma cortina, tá? Só pra dizer que a membrana é semipermeável. Vamos imaginar que eu coloque isso numa prova, tá? De um lado, no salão dos adultos, os caras colocaram poucos salgadinhos. Vamos imaginar que o salgadinho aqui é o... Olha a minha viagem. O salgadinho é o soluto? Poucos salgadinhos. E no lado das crianças, eles colocaram muitos salgadinhos, ó. Opa! Muitos salgadinhos aqui. Vamos imaginar agora que nós, seres humanos, somos a água, tá? Então o soluto é o salgadinho, e deu até vontade de comer salgadinho. E a água é o solvente, nós. Galera, a nossa tendência, até pra equilibrar, bora ser sincero, é a gente ir pra quem tem mais salgadinho. Então vai... É basicamente o que a água faz, ela tenta equilibrar. Então pra equilibrar, até pra ser justo isso aqui, eu vou passar daqui a água, ela vai tender a ir pro outro local, tá? Então a água, ela sempre vai pro mais concentrado. Ou você vai dizer, quem tem mais sal, puxa a água. Tende a puxar a água, tá, galera? Então sempre vai acontecer. Outra maneira que pode cair em prova também. Teu professor na prova, em vez de falar de ter uma membrana semipermeável, lembrando que no final fica ISO, tá? Ele pode falar de solução. Ah, confundi. O Kennedy mostrou com membrana, um é hiper, outro é hiper. Mas o professor falou em solução, não consigo entender. Galera, é a mesma coisa. A água sempre vai pro mais concentrado. A água sempre vai pro quem tem mais salgadinho, tá? Lembra disso aí. Se ele falou que a solução é hipertônica, a solução não é a célula. A solução tem mais salgadinho. Então se a solução tem mais salgadinho, a tendência da água é ir para a solução. Logo, a célula perde água. Então, uma célula numa solução hipertônica, a célula vai perder água. Se fosse o contrário, se a solução fosse hipotônica, hipotônica seria menos concentrada. Aí, se o hipotônico iria entrar a água na célula, sacou? Então sempre assim. Claro que a gente tem que fazer exercício. Isso ajuda. Aqui não é aula completa também, tá, galera? Outra coisinha, pra ir direto ao ponto. O solvente é a água. A gente diz que a água pode passar algumas vezes pelo fosfolipídio, mas eu já vi isso em prova. Existe uma proteína que ajuda na passagem da água, uma proteína de membrana. Ela é chamada de aquaporina. Qual é o nome dela? Show? Então já sabe como é que acontece a água, o transporte da água. Transporte ativo, galera. O que cai de transporte ativo, pra gente não demorar muito, é a bomba de sódio e potássio. Fagocitose, pinocitose, essa parada aqui, tá? A bomba de sódio e potássio são proteínas também que vão transportar. A diferença é que eu vou ter gasto de ATP. Olha o que vai cair em prova. A gente diz que tem uma proteína aqui chamada de ATPase. ATPase. Então eu vou pegar o ATP, eu vou quebrar. O que é ADP, Kennedy? Adenosina de fosfato e um fósforo inorgânico. Ele vai ser quebrado, vai liberar a energia. E eu vou te dar um macete, galera. Quem é que entra, quem é que sai? Você sempre vai dizer em prova que o Kennedy entra. O Kennedy entra, o sódio sai, acabou. Na bomba de sódio e potássio, quem é que entra? O Kennedy, o potássio. Não vai colocar Kennedy em prova, tá? O potássio. Quem é que sai? O sódio. Bomba de sódio e potássio. Por que a célula gasta energia pra ter isso? Ela quer ter mais o Kennedy, quer ter mais o potássio. Porque o potássio é importante pra síntese de proteínas e muitas outras coisas. Outra coisinha que tem gasto de energia. Alguns movimentos, alguns transportes. Tem algumas células que elas podem englobar. Exemplo, macrófago. Englobar e comer. E fazer o que a gente chama de fagocitose. Galera, isso é um tipo de endocitose. Endo quer dizer dentro. Toda vez que é fago, quer dizer comer. E fago vem de estrutura sólida. Uma bactéria, um vírus. Eu sempre lembro, é besteira, tá? Mas eu peço pra um lembrar, sei lá, de farofa. Farofa é sólido. Fagocitose. Se for uma substância líquida, sei lá, lembra de pinga, pino, de pinga de bebida ou de pinga-pinga da torneira, tá? É líquido? É a pinocitose. Então toda vez que uma célula engloba algo sólido, fagocitose, engloba algo líquido, pinocitose, às vezes a célula pode querer excretar. Indocitose é pra dentro. Exocitose é pra fora. Ela pode defecar. Pode fazer uma clasmocitose. O que é a clasmocitose? É a defecação celular. Ou ela pode só simplesmente secretar. Fazer uma secreção. Show? Então, galera, isso aqui é o nosso esquemão pra você fazer exercício. E eu espero que você tenha gostado. Faça exercício. Vai lá no banco de questões. Resolve muitas questões. Ou pega e faz exercício. E eu sempre vou estar aqui. O tio Kiki vai estar aqui pra te ajudar, tá? Beijão pra vocês. Até a próxima aula. Tchau.